Música Boa tarde, então, repito tudo, é um prazer enorme estar aqui. Eu trouxe dois livros meus, esse é A Secretaria de Borges, são dois livros de contos. A Secretaria de Borges recebeu o Prêmio Sesc de Literatura no ano de 2005, e esse é o segundo livro, A Linha de Sombra, também um livro de contos. E para falar sobre contos, a melhor coisa mesmo é a gente contar um pouquinho da história. Esse livro tem a história dessa secretária, uma secretária infiel, do escritor Borges. E a história vai sendo contada a partir da perspectiva do próprio Borges, como é que ele se relaciona com essa secretária, e como é que ela vai se transformando numa figura importante dentro da vida dele. E, claro, que isso aqui é uma coisa de ficção, não tem nada? Às vezes já me perguntaram, mas é a Maria Kodama? Não, nem conheço a Maria Kodama, quer dizer, eu conheço, claro, mas não tem absolutamente nada. É uma obra de ficção. Os contos são variados. Esses contos aqui são um pouco mais organizados por tema, ele tem duas partes, uma parte chamada Sol, outra parte chamada Sombra. Esse livro foi escrito depois da morte do meu marido, e tem alguns contos, assim, bastante tristes, refletem um pouco esse lado de tristeza, mas tem um lado também de vida, né? De amor, de... Porque uma parte daí a gente morre, mas a outra parte tem que sobreviver, né? A gente continua vivendo. Então, esse livro aqui tem um conto que foge um pouco das características do que eu escrevo, porque geralmente eu sou uma pessoa muito ligada à literatura, sempre gostei muito de literatura, e os meus contos têm uma espécie de um diálogo com livros e com autores e com situações liderárias. E esse primeiro conto aqui é um... O primeiro conto desse livro é um conto meio erótico. E por conta disso, quando eu estava fazendo a noite de autógrafos no Brasil, todo homem que chegava e falava assim, ah, eu li o seu primeiro conto. Eu falava assim, é, mas eu também escrevi um livro, escrevi um conto que a personagem é uma macaca, e eu não sou uma macaca. Então, é só para vocês saberem que essa predadora que está aqui não tem nada a ver comigo, é uma personagem. Obrigada. 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 Obrigada.